Oi pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Tudo jóia? Aqui, D. Ribeiro, funcionário público e concurseiro igual a você. Olha que grande oportunidade. Instituto Federal do Rio Grande do Sul, lança edital do concurso público para os cargos técnico-administrativos e educação. 33 vagas. Escolaridade, nível médio, nível médio técnico e nível superior. Grande chance, gente. Grande chance para se tornar servidor público federal. Sonho de muita gente. Salários que chegam a 4.180 mais excelentes benefícios para se tornar servidor público federal. Um dos benefícios, vamos ver já já, um ótimo incentivo financeiro acrescido aos vencimentos. Vem comigo. Vamos analisar juntos o edital. E você, está estudando? Está se empenhando? Está se dedicando? Vamos lá, gente. O amanhecer só vem depois da noite toda ter passado. Não tem fórmula mágica. É sentar a bunda na cadeira e estudar. Não tem milagre. Tem que correr atrás. Não tem almoço grátis. Quem vos fala, D. Ribeiro, aprovado em mais de 8 concursos com 3 nomeações e 2 posses. Mas sou só um concurseiro como você, tá bom? Uma das minhas aprovações e nomeações, Instituto Federal do meu Estado. Já fui aprovado em concurso público do Instituto Federal do meu Estado para o cargo técnico administrativo em educação. Bom, hein, gente? Vê seu nome lá na lista de aprovados. Quando dá convocação, né? Da minha nomeação, tive que me deslocar até a capital para fazer exames médicos, admissionais. Fui apresentada ao Instituto Federal, ao corpo docente, aos funcionários técnicos administrativos. Muito bom a sensação, gente. O corpo vibra. É bom demais. Vai lá, vai lá. A vaga é sua. Pô, mas tem que ter muita dedicação, muito empenho, muito engajamento. Estude, estude. Só quem carrega seu próprio balde sabe o valor de cada gota d'água. Fez aquele cronograma de estudos? Montou aquele planejamento de estudos? Agora vá à luta. Não é verdade? Monte o seu cronograma de estudos. Divida-os em etapas, divida-os em etapas, para a digestão ficar melhor. É como um salame. Não sei se você gosta de salame. Se te der uma peça inteira de salame para comer, mesmo que você goste, talvez não fique tão interessante uma peça toda. Mas se você fatia bem fininho, com limãozinho, uma bebida, vai bem, não é verdade? Então, fatie o seu cronograma de estudos em etapas para alcançar a sua meta. Você vai conseguir sim. Vai sim. Vamos lá, a vaga é sua. Vamos lá. Se você não lutar pelo futuro que quer, deve aceitar o futuro que vier. Então estude. Não pare até se orgulhar de você. As raízes do estudo são amargas, mas seus frutos são doces. Eu posso te dizer isso. É, não pare até se orgulhar de você. Nada é tão seu quanto seus sonhos. Verdade? Vai fazer esse concurso? Entra para rachar, tá bom? Entra para rachar. Nada de entrar mole, meia boca, esgarçado. Entra para rachar. A vaga é sua. Vamos lá. Você vai conseguir. Vai sim. Eu consegui. Comecei do zero, talvez, como você. Galguei os degraus e cheguei onde eu queria chegar. Você vai conseguir, mas tem que ter muito empenho, muita dedicação, tá bom? Muito engajamento. Você vai conseguir sim. Vamos lá, então, conferir as principais informações do edital. Por favor, peço. Se inscreva no canal. Vamos lá? Detalhes do edital. Confira comigo, então, pessoal, as principais informações, os principais detalhes do concurso público do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, edital 36 de 2022. Cargos efetivos de técnico-administrativos em educação. A organizadora é a Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências, Fundatec. Gente, acompanhe comigo, por favor, no quadro. São vários cargos, vagas, unidades de lotação. Por favor, vai acompanhando comigo aí, por gentileza. Tem vaga para administrador. São três vagas total. Uma de ampla concorrência. Uma para portador com deficiência. Uma vaga afro. Analista de Tecnologia e Informação. Uma vaga. Assistente Social tem uma vaga. Engenheiro na área civil. Uma vaga. Pedagogo. São duas vagas. Técnico em Assuntos Educacionais. Duas vagas de ampla concorrência. Uma vaga para portador com deficiência. Uma vaga afro. No total de quatro vagas. Lembrando que nesse quadro aqui estamos tratando dos cargos de nível superior, tá bom? Tecnólogo em Processos Gerenciais. Uma vaga. Agora os cargos de nível de classificação D, que requer nível médio técnico completo, tá bom? Vamos lá? Técnico de Laboratório na área Eletrotécnica. São duas vagas de ampla concorrência. Técnico de Laboratório na área Audiovisual. Uma vaga de ampla concorrência. Técnico de Laboratório na área Alimentos. Uma vaga de ampla concorrência. Tecnologia da informação. Duas vagas de ampla concorrência. Mais uma vaga afro. No total de três vagas. Técnico em Agropecuária. Duas vagas de ampla concorrência. Mais uma vaga afro. No total de três vagas. Técnico em Contabilidade. Olha aí. Duas vagas de ampla concorrência. Mais uma vaga afro. No total de três vagas. Técnico em enfermagem, uma vaga de ampla concorrência Lembrando, pessoal, que os cargos de nível técnico requerem o ensino médio Mais o curso profissionalizante na área, mais o registro no conselho quando for o caso Agora o nível de classificação D, que requer apenas nível médio Conclusão do ensino médio O cargo assistente em administração, duas vagas de ampla concorrência Mais uma vaga afro, no total de três vagas Agora o nível de classificação C, que requer nível médio completo também Mas é o nível de classificação C, que é o cargo de assistente de alunos Duas vagas de ampla concorrência, mais uma vaga afro, no total de vagas três A carga horária é de 40 horas semanais Olha os vencimentos, pessoal, aqui que começa a ficar interessante o negócio Vamos lá? Vencimento Para o cargo de assistente de alunos, esse de nível de classificação C O salário é 1.945,07, mas vai acompanhando os benefícios, que é muito interessante Que são muito interessantes O vencimento do nível médio técnico, todos os cargos, 2.446,96 E o vencimento dos cargos de nível superior, 4.180,66 Olha os benefícios agora Auxílio alimentação de R$ 458,00, auxílio transporte na forma da lei Ressarcimento de plano de saúde É o reembolso parcial, variável de acordo com a faixa salarial e faixa etária do titular do cargo E a faixa etária dos respectivos dependentes na forma da legislação vigente Tem também auxílio pré-escolar de R$ 321,00 Agora o mais interessante, gente, o incentivo à qualificação É um incentivo financeiro se você possui uma titulação acima do requisito exigido no edital Se você for fazer para um cargo de nível médio e você já tem uma graduação Você apresentando o título, você tem um incentivo financeiro a mais Incentivo à qualificação Olha só, se você vai prestar por um cargo de nível médio E você tem uma titulação de nível superior com relação direta O que é relação direta, gente? Você vai fazer por um cargo administrativo e você tem uma titulação superior Mas na área administrativa mesmo Você tem um reconhecimento com relação direta O percentual do incentivo é maior Tá entendendo? Agora você vai fazer por um cargo de nível médio E você tem uma titulação de nível superior Por exemplo, você vai fazer para assistente e administração Mas você é formado em biologia É uma área de conhecimento com relação indireta ao cargo Tudo bem? Deu para entender, né? Aí o percentual de incentivo é menor Mas tem um incentivo Acho que vocês conseguiram entender, né pessoal? Não é tão difícil assim E olha só, que ódio Você tem uma titulação superior Os percentuais vão aumentando conforme você vai apresentando a titulação Olha que interessante Você vai fazer por um cargo de nível médio E tem uma graduação, por exemplo Você tem um acréscimo de 25% no salário Se tiver uma especialização, 30% Se fizer um mestrado, 52% de acréscimo Se tiver um doutorado, 75% de acréscimo Nos cargos e titulação Com relação direta Ao cargo que você está prestando o concurso Entenderam, né? Outras vantagens previstas no plano de carreira Dos cargos técnico-administrativos em educação São vários benefícios Não é servidor federal, né gente? Regime de trabalho estatutário É servidor público federal mesmo Inscrições de 25 de abril a 9 de maio Exclusivamente pela internet No endereço da organizadora A data da prova é 29 de maio de 2022 As etapas do concurso é apenas uma É a etapa de prova objetiva Pessoal, leia o edital por completo Lá você obtém todas as informações do concurso, tá bom? Então pessoal, o que acharam? Excelente oportunidade no estado do Rio Grande do Sul Cargos técnico-administrativos em educação No Instituto Federal Gaúcho Vá lá, estude Não pare até se orgulhar de você Eu repito, vai sim Você vai conseguir essa vaga Estude em silêncio Deixe o seu sucesso A sua aprovação fazer barulho Não é verdade? A plateia não vê o ensaio Ela vai ao show É isso daí Você vai conseguir sim Mas estude, estude, estude Não pare até se orgulhar de você, tá bom? Vai conseguir sim Um forte abraço Tudo de bom pra você na sua vida Saúde, sucesso, paz de espírito Prosperidade E nos vemos no próximo vídeo